Aqui vai mais uma dica pra vocês da Perfil Hair. A Rosângela vai mostrar pra vocês um penteado daqueles maravilhosos, que pode ser usado em tudo, né, Rô? Tudo bom, querida? Tudo, pode sim. É pra madrinha, pra formanda, né? Esse cabelo foi feito pela Josi, desde a cor, né, que ela usou uma cor já pro inverno. O penteado também foi a Josi quem fez, que é uma especialista que a gente tem em mechas e penteado. Então ela trabalhou todo esse cabelo com dois tons de mecha, com a raiz mais natural. Tendência raiz mais natural? Mais natural. Agora vamos com a tendência mais natural, que é uma coisa que tá vindo, assim, de tempo já fora do Brasil, né? A gente que tava naquela de ficar mais no claro, mas a raiz mais escura tá vindo com tudo. E essa maquiagem linda? Foram as suas mãozinhas de fado. É, a minha maquiagem é uma coisa mais neutra, mas eu trabalho com madrinhas e noivas com esse estilo de maquiagem, né? Ficou muito lindo. Você acha que a boca tem que ser tão marcada quanto a sombra? Como é que tá essa tendência de maquiagem? Olha, isso é muito individual, né? Depende do gosto da pessoa que ainda a gente tem que respeitar a identidade de cada um, né? Então eu ainda vou por esse estilo. A gente vê que existe, além do respeito com o cliente, essa preocupação. Será que você quer aquilo que eu indico ou você já vem com uma ideia formada, né? Eu acho que principalmente o penteado, a pessoa tem que vir com alguma ideia? Ou você acha que não precisa, Rô? Eu, a maioria da cliente, ela vem com uma ideia. Ela vê na internet, na TV, ela já vem com a ideia montada. Aí cabe a gente ver se consegue adaptar pra ela ou não. Mas eu tento sempre seguir aquilo que a cliente quer, né? A Sil ficou linda. Ela é uma linda, não é? É linda. E é a nossa design de sobrancelha, gente. A Sil é perfeita. Aliás, a equipe inteira aqui da Perfil Hair é maravilhosa. Tá show, né? Tá ótima. A Vitória, a Josi no penteado. A Carol, a Bruna na maquiagem. Então, a gente tá com uma equipe grande e dá pra pegar bastante formandas, madrinhas aí, pras eventos. E você pode vir, tem estacionamento na porta. Fica aqui na Rua Lages e siga também nas redes sociais. Que é onde você vai realmente acompanhar todo o trabalho dessa fantástica equipe. Eu estou amando. Aliás, sempre, né, Rua? Porque a gente se conhece há muito tempo e pra mim tá sendo uma alegria e uma surpresa também. Muito positiva a gente poder estar aqui junto e ver que vocês continuam crescendo, né? Crescendo cada dia mais com pessoas novas na equipe, né? Com mais trabalhos pra oferecer pra cliente. Então, assim, seguindo em frente e antenada na moda. É isso aí. E olha, a Rua também faz visagismo. É uma equipe muito legal. Perfil Hair Estética.